Estamos aqui no dia seguinte E eu vou mostrar pra vocês Como que ficou aqui a organização das roupinhas E a Melanie jogou com Todos os bloquinhos no chão Eu já pisei em uns dois Esse trem Doe até a alma quando você pisa em cima Esses bloquinhos de madeira Aqui, sabe? Toda hora eu piso Ela ganhou isso de Natal Do ano Retrasado Ela tinha dois meses Quando a gente foi pra Michigan E aí tava na gaveta E aí eu tirei da gaveta pra poder colocar as roupas Aí ela achou Mas você tá abraçando o Bruce? Tá abraçando o Bruce? Dá um abraço no Bruce Abraço Abraço Dá um abraço nele Vai lá, dá um abraço nele Vai Awww Você deitou no colo dele, amor Quer ser o ursinho? Deixa eu pegar pra você O Bunny Abraço nele, abraço Abraço É o seu coelho É o Bunny Seu Bunny Abraça ele Abraça Abraça ele Abraça o Bunny Oh, thank you Eu vou abraçar ele Você agora Abraça Que gostoso Que gostoso Esse abraço Ah A bubom A bubom Você me dá um beijinho? Dá um beijinho Oh, thank you I love you Ai, deixa eu achar o Bunny Oh, esse dedo na boca Oh, esse dedo na boca É só pegar o Bunny Que o dedo vai automático na boca Abra Abra Bom Vou mostrar pra vocês aqui Como que ficou Ai, não consigo pegar o negócio no chão Eu troquei isso aqui de lado de novo Porque ele tava do lado de lá Só que eu não consigo abrir direito A porta do guarda-roupa Então coloquei o lixinho aqui de fralda E passei esse daqui pra cá Ai eu tenho que organizar ele Eu vou deixar as fraldas da Melanie aqui E as fraldas da Maggie Não, acho que eu fiz ao contrário Deixar as fraldas da Melanie embaixo Da Maggie em cima Ai, isso daqui Isso aqui é que eu tenho que trocar Esse forro aqui Ai eu peguei lá na lavanderia pra trocar Isso aqui é a roupa da Melanie Que tava na gaveta Que eu tenho que colocar No armário Tava na gaveta de roupa maior Essas meias aqui Já não servem mais da Melanie Aqui é a roupa que eu peguei na lavanderia Da Melanie também Pra colocar Nos cabides Esses aqui são da Maggie Esse aqui manchou, olha Acabou de sair da máquina Eu achei que tava sujo Ai coloquei pra lavar Mas não Tá manchado E eu usei o produto Pra tirar Mas nem assim saiu E esse vestidinho também é da Maggie Vou colocar no Isso aqui vai pro lixo Inclusive Então Isso aqui eu ainda tenho que guardar Nas gavetas É que eu acabei de trazer lá da lavanderia Mas desse lado aqui Ficou Aqui as roupas da Melanie Aqui embaixo Pijama E meia E toca Aqui embaixo Os paninhos de boca Cobertinha Mantinha Babador Manta Tá tudo aqui E aí do lado de cá Aqui ficaram as roupinhas da Maggie Tudo aqui é recém-nascido Calça Lusa Só tem duas Porque recém-nascido não usa blusa Só usa body Body branco De manga curta Body de manga comprida Body de manga curta colorido Lacinhos Meias Meia calça Aqui embaixo Pijamas Então aqui tem saco de dormir Não, aquele É Aquele que embrulha Sabe Toquinha Pijama Pijama Aqui tem umas Uns Uns paninhos de enrolar o bebê Aqui tem macacão Esses aqui são de três meses Eu já coloquei aqui E Esses aqui que são Esses são os saquinhos de dormir Ô, com licença Se não é aqui dentro Aí tem Mais esses aqui Só que Aqui é tudo três meses Aí eu não sei se eu já coloco Ou se eu guardo Tô na dúvida Não, senhora Não, não, não Não, não, não Não, não Melanie, não, não Você tá me escutando? Ah, e ali embaixo Ficou Lencinho Umedecido Ali tem Maior Tudo lencinho Umedecido Aqui tem uns produtos Extras Também E é isso Agora Acho que eu vou guardar esses De três meses Aí depois Quando essas de recém-nascido Começarem a ficar pequenas Aí eu começo a usar essas Aproveitar que a Melanie Tá dormindo Tô indo lá Buscar As compras no Walmart Inclusive Tava conversando com a minha amiga Ela falou que Ela paga dez dólares por mês Se não me engano Acho que é isso Dez dólares por mês E eles entregam na casa dela Entrega ilimitada A compra tem que ter Um mínimo de trinta dólares Vou fazer isso, gente Porque aí nem vou precisar Sair de casa Eles entregam E se tiver horário disponível Eles entregam no mesmo dia Senão eles entregam No dia seguinte Ai, eu vou fazer isso Eu tô com muita fome Porque eu fiz almoço Só pro Steve Não tinha arroz suficiente Pra nós dois E eu sabia que ele tava com fome Aí eu fiz almoço pra ele Com o estrogonofe de ontem E arrozinho de ontem E eu não comi Mas o Walmart é tão pertinho Aí voltando pra casa Eu como alguma coisa Tem que fazer mais arroz Só eu que tenho muita preguiça De fazer arroz Ai, eu tenho muita preguiça E olha que eu compro O mais rápido Assim Eu nem faço arroz Integral Porque arroz integral Demora 5 mil anos Pra ficar pronto Eu faço arroz basmati Que ele é muito rapidinho E ainda assim Eu fico com preguiça de fazer Só arroz O resto Eu não tenho preguiça O problema é só com ele Eu tava no lugar errado Eu tava no lugar de pick up De farmácia E não de Thank you E não era o dia supermercado Eu sendo eu, né Eu sempre vou no lugar errado Gente Mas a placa tava escrito Pick up E tava o número 4 Aí eu achei que era lá Que eu tinha que ficar Mas não era Era do lado Era tipo Eu tinha que ficar 5 vagas assim Do lado De onde eu tava Eu não sabia Aí eu liguei lá Ele falou Não, aqui é farmácia O pick up de grocery É O pick up do lado Ah Entendi Fiquei 20 minutos lá À toa Enfim Bora pra casa Que a Melanie já acordou Acordou cedo hoje Ela tá dormindo ainda Ai, já são 9h18 Acabei de colocar a Melanie Pra dormir E quando eu cheguei em casa Eu comecei a assistir uma série Aí acabei nem gravando mais Tava assistindo Assistindo Cidade Invisível Que é uma série brasileira Da Netflix Muito legal, por sinal Fala sobre O folclore brasileiro Não que fala sobre o folclore Mas a série Tem a ver com o folclore brasileiro E aí chegou um negócio aqui no correio Quero poder mostrar pra vocês Mais cedo E eu acabei esquecendo Tô tentando abrir aqui Minha caixa Pra poder mostrar Eu Não tive estria Na barriga Quando eu fiquei grávida Da Melanie Mas dessa vez Eu tive muito estria Tipo Bem assim Aqui embaixo da barriga Na da Melanie Eu só tive aqui na lateral E eu passava muito creme Na gravidez dela E dessa vez Eu também tô passando Muito creme Mais inclusive Do que eu passei da outra vez Mas Não tá adiantando E aí eu comprei Esse produto aqui Porque Eu confesso Que eu fui Influenciada Pelas propagandas Toda hora Aparecia propaganda Desse negócio No meu Instagram E aí eu entrei No Instagram Da marca Que é Mailess Eu acho Essa marca aqui Não sei se vai aparecer Espelhado pra vocês Mas é essa marca Enfim E aí eu vi Os resultados Das pessoas Que postaram lá E tal Não sei se é verdade Mas eu resolvi testar Só que Eu só vou começar A testar Depois que a Maggie Nascer Porque eu não sei Se eu posso passar isso Grávida Vou até pesquisar Porque se eu puder Eu já posso começar A passar Se não Eu espero Ela nascer Mas ó É esse aqui Deixa eu mostrar A embalagem Pra vocês A embalagem É essa Aí Chama B-flat E é pra Pra pele Ficar mais firme Sabe Olha como Minha Cutícula Tá ressecada É É pra pele Ficar mais firme E ajuda A sair A sair A sair As estrias Não Não desaparecer Totalmente Mas Sabe Vai ficar menos Perceptível E aí E aí É um creme Não foi muito barato Foi 50 dólares Então eu espero Que realmente Faça resultado Aí fala Que também Diminui A celulite Minimiza Minimiza A aparência E ir pra celulite Então Amanhã eu tenho consulta Na verdade Eu vou levar Vou perguntar pro meu médico Se eu posso usar Se eu puder Aí eu começo a usar E conto o resultado Pra vocês Acho que é algo Que tipo Não vai ter resultado Imediato Óbvio né Mas Depois de um tempo Eu conto pra vocês Eu vou tirar uma foto De como tá agora E eu tiro uma foto Do depois Eu vou aproveitar Que não tá tão tarde São 9h20 Tomar banho Lavar meu cabelo Que agora sim Não dá mais Pra continuar Tem que lavar Dia sim Dia não Meu cabelo E tirar esse delineador Que já era Pra eu ter tirado Há muito tempo Mas eu vou aproveitar Pra Secar meu cabelo Enquanto não tá Muito tarde Senão depois Eu fico com preguiça Bom dia gente Lavei meu cabelo Ontem à noite Porém Dormi com ele molhado É uma cor toda Descabelada Tem alguém aqui Que vai comer Uns moranguinhos Agora Inclusive Os morangos Que eles escolheram Escolheram melhor Que eu Os morangos Estão muito bons Eu fiquei com medo Deles não escolherem Muito bem É Só uma banana Que tá muito verde Mas De resto Veio tudo perfeito Inclusive Acabei de fazer A minha Mensalidade Pra eles entregarem Aqui em casa Aí já comprei mais coisas Que eram umas coisas Que eu tinha que comprar mesmo Tipo Fralda de recém-nascido Que eu não comprei ainda E Coisas É porque Precisa completar 35 dólares Aí eu fui pegando Umas outras coisas Que não precisava Necessariamente agora Mas a gente vai precisar Em breve Tipo Frango Essas coisas assim Que dá pra congelar Sabe Aí já marquei Pra eles entregarem Amanhã Meio-dia Que eu não preciso Nem ir lá Eles entregam aqui E Na verdade Eu falei Que eram 10 dólares Vem cá meu amor Vem comer Seu moranguinho Vem Olha o vestido Que ela tá usando Que coisa fofa Olha que coisa fofa Oh Oh Que que é isso O que que é isso Tá arrancando a roupa Vem cá Vem Vamos lá Vou te colocar Na cadeirinha Ua Peguei você Du 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 Mas aí eu achei Que era 10 dólares Na verdade é 12 E 50 Eu acho Alguma coisa assim Mas se pagar anual Fica 98 dólares Por ano Aí fica 8 E alguma coisa Por mês Você me dá um beijinho Oh Thank you Cheguei uns moranguinhos Ai que delícia Você tá destruindo Não pode ficar organizado Não pode Tem que ficar Tudo assim Vou colocar um babadona em você Tá Isso Muito bem Muito bem Fox tá querendo passar Justamente por causa disso aqui Ó Eu não vou deixar ele passar não Porque ela vê que eles estão aqui E aí que ela joga mesmo Tu gosta de alimentar seus irmãos Né Preciso dar uma geral Nessa aqui Olha a bagunça Que tá Essa dispensa Aí eu vou tirar Tudo que tá vencido Com certeza tem coisa vencida Aqui dentro Tipo Esses Miojos Assim Sabe Que tem um tempão Eu fazia muito Aí tá vendo Eu comprei uma caixa E aí depois Eu nunca mais fiz Então tá aqui Um tempão Aí eu tenho que ver É Se tá na validade Se não tá Essas coisas em lata Também Vou dar uma geral aqui Enquanto a Melanie tá comendo Porque se ela tiver No chão Ela não me dá sossego aqui Ela fica toda hora entrando Olha a diferença Tirei muita coisa do armário Todas as latinhas Que estavam no chão Eu tirei Todas que estavam Com data de validade Vencida Eu joguei fora E essas aqui foram As que sobraram Assim eu consigo ter mais noção Do que que tem aqui em casa Do que que precisa comprar Por exemplo Comprei Feijão Tem muito feijão aqui Ó Tá vendo Isso aqui é tudo saquinho De feijão Só que Esse aqui é feijão Pra fazer Na panela de pressão E de vez em quando Eu compro Feijão Latinha Que eu acho mais prático Quando eu não tô com tempo De fazer Eu só pego o feijão Da latinha Tempero Na Refogo E Dá pro gasto Sabe Então eu comprei Seis latinhas De feijão Só que tinha um tanto Tudo Aquilo ali É latinha de feijão E eu não sabia Porque tava tudo no chão Misturado com outras coisas Aí agora Tá bem melhor Inclusive Vou pegar Um pacotinho De biscoito Pra levar Porque eu estou com fome E eu tenho que sair agora Pra ir Pro médico E eu gosto de deixar Esse biscoitinho Dentro do carro também Que aí quando eu tô com fome É alguma coisa pra comer Inclusive É Eu tô saindo até sem casaco Hoje Porque tá quentinho Tô com 14 graus E acabou de chegar A minha bombinha De leite Que eu pedi Pelo seguro E aí Chegou hoje É Depois eu mostro pra vocês Quando eu voltar Mas ela é tão linda Ela é da cor de rosa É da marca Spectra E Eu li alguns reviews Sobre ela E os reviews Eram muito bons Aí eu escolhi ela É Quando a Melanie nasceu Minha amiga me emprestou A dela Que é da Medela Aquela Amarelinha Sabe E Muito boa também Gostei muito Não deu tempo nem De me arrumar Gente Só coloquei Fiz um coque aqui Igual meu nariz Minha máscara Trouxe água A Melanie A Melanie está dormindo Coloquei ela pra dormir Um pouquinho mais tarde Pra ver se ela dorme até Umas Quatro horas Normalmente ela vai dormir Meio dia E acorda às três Eu coloquei ela pra dormir Uma Pra ver se ela acorda Às quatro Pra dar mais tempo Pra dar mais tempo Pro Steve Porque eu tô saindo agora Pra ir no médico E ele vai ficar com ela E ele tá trabalhando Eu acho que hoje Eu vou fazer Exame de toque Pra ver como que tá O meu colo do útero Estou com 37 semanas Estou Animada Pra Maggie nascer Só por favor Não nasça Antes da minha sogra chegar Minha sogra chega Semana que vem Exatamente Daqui a uma semana Ela chega quarta-feira E eu vou estar Com 38 semanas Pedi pra ela trocar A passagem dela Acho que eu já comentei Era dia 14 Pedi pra ela trocar Pro dia 10 Pra ela chegar antes E eu ficar mais tranquila Eu já comecei a fazer Meus exercícios na bola Que a Ju Minha doula Falou pra eu fazer Essa câmera vai cair aí Porque o suporte dela Tá ali do lado Então ela falou já Pra eu começar a fazer Então já estou fazendo E deixa eu ir Porque senão eu vou Me atrasar Estão preparados Pra essa informação Que eu não consegui Nem falar com vocês Quando eu saí Da consulta, gente Porque aí Eu fui tentar ligar Pra minha mãe Minha mãe não me atendeu Liguei pro meu irmão E É E aí Tipo Ele me retornou Logo em seguida E eu fiquei no telefone Com ele até chegar em casa Gente Eu estou com 3 centímetros De dilatação 3 Um dia antes Da minha mãe Eu estava com 2 centímetros De dilatação E aí no dia seguinte Que foi o dia Que eu comecei a Sentir as contrações E tal Eu fui pro hospital E eu estava com 2 centímetros e meio Quando eu cheguei no hospital E eu fiquei com 2 centímetros e meio Um tempão Então assim Eu estou com Mais dilatação Do que quando Eu fui pro hospital Pra ver ela ali nascer Tá meio cinza O ar aqui É porque eu estava Fazendo carne E sempre Fico com muita Vumaça Mas assim Gente Simples assim Sabe A pessoa não tem Nada pronto E aí a criança Já está ali Na porta Entendeu Não pra sair O médico disse Que Ela pode nascer A qualquer momento O meu Colo do útero Tá 50% O que isso significa Eu não sei Ele falou Que estava 2 centímetros Mais ou menos Então Pra criança nascer Eu acho que tem Que estar 0 0% Não sei Mas Ele disse Que ela pode Nascer Amanhã Ou eu posso Continuar Com 3 centímetros Ou até 4 centímetros Por Dias Semanas Então Realmente Não tem como Saber Entendeu Uma incógnita É Eu só Estou rezando Pra que Ela Espere A minha sogra Chegar Porque eu quero Estar tranquila E eu quero Que minha sogra Esteja aqui Pra poder cuidar Da Melanie Entendeu Porque senão Eu não vou conseguir Ficar tranquila Eu vou ficar Preocupada Com a Melanie Com quem Que ela vai ficar E ela vai ter Que ir pra casa De alguém E eu não quero Eu quero Que ela fique Aqui em casa E eu quero Que ela fique Com alguém Que ela está Acostumada Que por mais Que minha sogra Não more aqui E ela não Tenha contato Sempre Tipo A gente Sempre está Ligando pra ela Por chamada De vídeo Ela já Viu Várias Vezes E é Alguém Que é De casa Entendeu Só isso Só peço Pra que Maggie Espere Até Quarta-feira Que vem Que é o dia Que minha sogra Vai chegar Pra eu Ficar mais Tranquila Agora Se ela não Esperar Fazer o que? Paciência Vou ter que arrumar Outro jeito Mas a Melanie Não pode ir Pro hospital Então Não sei O que a gente Vai fazer Caso A gente Tenha que ir Não sei Gente Não sei Tô tentando Não pensar nisso O médico falou Se você quer que ela Fique aí mais um tempo Fica de repouso Para de De fazer esforço Não que eu esteja fazendo esforço Mas assim Toda hora Eu agacho Pra pegar Brinquedo no chão Sabe É Agora mesmo Eu tava arrumando armário Então agacho Pega as coisas Levanto Agacho Pega as coisas Levanto Aí ele falou Pra eu ficar mais Tranquila Mais deitadinha Evitar de pegar Muito a Melanie No colo Porque qualquer Exercício Que eu faça Que eu movimente O corpo e tal Pode Não é que vai Mas pode É Ajudar A acelerar O trabalho de parto Tanto é Quando as mulheres Querem entrar Em trabalho de parto Elas ficam Agachadas Fazer exercício Na bola Esse tipo de coisa Entendeu? Eu tava Inclusive Fazendo exercício Na bola Confesso que Eu não tava fazendo Todo dia não Tinha dia que eu esquecia Mas sempre que eu lembrava Eu fazia Minha Minha doula Que a Ju Me ensinou Como que era pra fazer E tal Tava fazendo Agora Vou fazer mais não Vou ficar quietinha Na minha aqui De boa E já vou Arrumar as coisas Hoje Então já vou Vou lavar mais roupa É Porque a roupa é só Jogar na máquina E depois jogar na máquina De secar Então Vou colocar tudo na máquina E depois peço pro Steve Passar pra máquina de secar Pra não ter que ficar Agachando lá Pra pegar E Já vou fazer Minha mala de maternidade E arrumar A malinha da Maggie Também Nem isso eu fiz Eu comprei Umas coisas no Amazon Que eu queria levar Sabe? Mas acho que Não sei se vai chegar a tempo Ai gente Que Olha Que Aventura Viu? Parto normal É uma aventura Bom Considerando minha atual situação Em que eu posso ir pro hospital A qualquer momento A gente fez uma Deu uma limpa Aqui em casa Steve me ajudou Não tô agachando Pra pegar nada Tô Em repouso Digamos assim Cozinha Aí ele colocou Opa pra lavar E eu comecei A arrumar A Mala da maternidade Da Maggie Agora preciso arrumar A minha A minha Tá A minha Que A minha Eu E Se Fira